Além da injeção, vem em socorro, no momento de grandes dificuldades de trabalhadores brasileiros, muitos deles desempregados. E vem na contramão da prática vigente até aqui, que era a utilização dos recursos do FGTS para o BNDES, recursos transferidos ao BNDES com a prática de taxas de juros inferiores à de mercado. Portanto, um grande prejuízo para os trabalhadores. O FGTS é um patrimônio do trabalhador e deve ser encarado como tal. Essa medida vem, portanto, para corrigir essa deficiência, corrigir essa injustiça.